Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na revisão dos peitados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo a Maria, o sim de Maria e a encarnação do verbo. Senhor, peçamos a Maria que interceda para nós, para que nós, como ela, e a exemplo dela, e ajudados por ela, possamos sempre dizer sim à vontade do Pai. Que a nossa vida seja sempre conforme à vontade de Deus. Ave Maria Ave, ave Ave, Maria A três pastorinhos cercados de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave Ave, ave Ave, Maria Minhas de luz Assim era o texto da Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Ave, ave, Maria Ave, 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 Maria Ave, 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 a Maria A Virgem nos manda, com o texto rezar O texto rezar O texto rezar O texto rezar Ave Maria, ave, ave, ave Maria. O segundo misterio que todos contemplamos a visita de Maria Santíssima, Santa Isabel. Quando Isabel viu a sua prima, a som da sua prima exclamou, Como a mãe do meu Senhor é a mim? Eis que quando as suas palavras ressoaram aos meus ouvintes, a criança a glória e a alegria vêm por mim. Por isso, Nossa Senhora exclamou. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso bem, Jesus. Senhor, amém, 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 amém. Viva! Viva a nossa mãe da linda! Viva! Viva o Matulado da Coração de Maria! Viva! Viva a Coração de Maria! Viva a Coração de Maria! Viva a nossa Criança e Família! Viva a Nossa Senhora! Viva! Viva a nossa Criança e Família! Viva a nossa Criança e Família! Viva a nossa Criança e Família!